Sinto que você está dividida Se é ele ou eu Deixo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Nem lhe perguntar quem mais lhe agrada Nem o mesmo ser Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Chora viola Se ele tem seus peixos e carícias Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro ele Eu acho que devemos dar um jeito Nessa situação Dois amores dentro do seu peito Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me faz pra que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Eu já fiz de tudo pra entender O que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga qual dos dois tem mais ciúmes O que mais sofre quando você vai embora Eu só te digo que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Um abraço tem alguém a me esperar Oh, chinigênio Oh, chinigênio Solta a paixão que tá no peito E canta comigo Deixa com a gente Andoado gosta O que eu não tenho em casa O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Ah, 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 ah Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje eu voltei atrás Coração em pedaços Caí nos seus braços De pressa demais Será que desta vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Pra me fazer chorar Então me esqueça Então me esqueça Eu já tentei te esquecer Troquei de amor todo dia Mas o meu corpo mentia Chamando por você Será que desta vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento Pra me fazer chorar Então me esqueça Amor me esqueça Se for mentira Outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor me esqueça Se for paixão Pra nunca mais Não tire a minha paz Então me esqueça Então me esqueça Será que desta vez você Veio pra ficar Se for mentira Se for apenas fingimento Pra me fazer chorar Então me esqueça Amor me esqueça Se for mentira Outra vez O amor que a gente fez Então me esqueça Amor me esqueça Amor me esqueça Se for paixão Pra nunca mais Não tire a minha paz Amor me esqueça 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 Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E encontrar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava feito brasa Parecia um pesadelo viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que eu fiz As lembranças vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi Do inferno é que se vê O paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Linda Só você me fascina Te desejo Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem Vem Fazer diferente Do que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Conte a mim Seus secretos O meu sonho Diga quem é você Oh, oh, livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem Fazer diferente Do que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me invente outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Vem 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 Fazer diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me invente outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vem Vista Vista Meu futuro Em teu corpo E me ama Como eu amo você Oh, oh, linda É de madrugada Estou sozinho Estou sozinho em casa No peito uma dor Chamo o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só peço em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa No peito uma dor Chamo o seu amor Chamo o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Sem ter o seu carinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só peço em você Dona do meu coração Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Dinheiro não é paixão, nós temos com força mesmo Vão pra mim Chora, viola, velho É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou por aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Toda do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você tem do passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor Mais uma semana sem você Eu quero ter o seu amor E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adutério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis Naquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é melhor Esta é uma saudade ser igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a curta o meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade ser igual Fumaça de cigarro em caracol Seu beijo ainda está na minha boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Dá no meu lençol Dá no meu lençol Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto a esperança Acende a luz do meu coração Sua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nesta noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, sou homem Me alimento só do seu amor Do seu amor Do seu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito Que vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais chamar Vive novo entre perguntas Sem respostas pra me dar E nesta noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, me alimento só do seu amor Meu delírio repete seu nome Meu desejo só quer seu calor Imperfeito sou carne, me alimento só do seu amor Do seu amor Do seu amor Do seu amor Uma chuva de lembranças Uma chuva de lembranças É nesse sonho Que eu me encontro Eu não resisto Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca Nada sufoca O amor da gente Se eu me transforma Se eu me transformo em rio Você é o meu sol Se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz É diferente É diferente Você é minha raiz É diferente, nada sufoca o amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em crema, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. As vezes eu nem sei o que pensar, tentando encontrar a solução. O tempo quase já não passa, a vida não tem graça. Sem você não dá, não dá pra ser feliz, não dá. Não vejo condição. Te vejo em tudo que eu faço, em todos os meus passos. É impossível arrancar você de mim. Quanto mais a vida passa, mais eu sinto a falta de você. Meu coração te chama. Traz de volta nossos sonhos, tanta coisa temos pra viver. Porque a gente se ama, tem uma força que me arrasta pra você. E essa força não me deixa te esquecer. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. Tem uma força que me arrasta pra você. E essa força não me deixa te esquecer. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. Parece um imã, que coisa louca, loucura que não vai ter fim. É impossível arrancar você de mim. É impossível arrancar você de mim. Se o seu coração está perdido. Dividido entre dois amores. O meu coração está partido. Nem eu mesmo sei das minhas dores. Eu já não suporto esse jogo. Já não quero bola dividida. Decida de uma vez é prova de fogo. Quem é o melhor da sua vida. Você decide, ou eu ou ele. O jogo é seu. Eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Eu já não suporto esse jogo. Já não quero bola dividida. Decida de uma vez é prova de fogo. Quem é o melhor da sua vida. Quem é o melhor da sua vida. Você decide, ou eu ou ele. Você decide, ou eu ou ele. De quem será que você gosta mais, de mim ou dele. Você decide, ou eu ou ele. Você decide, ou eu ou ele. De quem será que você gosta mais, de mim ou dele. De quem será que você gosta mais, de mim ou dele. De quem será que você gosta mais, de mim ou dele. Você decide, ou eu ou o jogo é seu. Eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e os abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda. Na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo, tudo dela. E eu não sei. Não sei o que eu vou fazer, pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos, todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar uma boa. E me pediu pra entender, encarar uma boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer os beijos e os abraços. E pra machucar, ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor entenda. O seu nome vai ficar na minha agenda. A página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo, tudo dela. E eu não sei. Não sei o que eu vou fazer, pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Ainda vive em mim. O garçom me traga outra garrafa de cerveja. Eu vou ficar sozinho nesta mesa. Eu quero beber e chorar por ela. O garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça. Os olhos e os lábios daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez da minha vida. E agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame. Pegue toda a minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama. Derrama a tristeza do meu coração. E essa angústia é uma bebida misturada e batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama. Enquanto eu derramo toda esta saudade. Eu sou apenas um qualquer. Bebendo por mulher nos bares da cidade. Garçom, me traga outra garrafa. De cerveja eu vou ficar sozinho. Nesta mesa eu quero beber, chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça. Os olhos e os lábios daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez da minha vida. E agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame. Pegue toda a minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama. Derrama a tristeza do meu coração. Que essa angústia é uma bebida. Misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama. Enquanto eu derramo toda esta saudade. Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher nos bares da cidade. Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher nos bares da cidade. E aí Música Vou te confessar, tá difícil desta vez acreditar Dá pra ver, pra perceber em seu olhar Outra vez promessas soltas pelo ar Eu estou aqui, de peito aberto pra encarar qualquer loucura Mas já cansei de viajar nas suas duras E agora eu quero terra firme pra pisar Vai ser assim Não vou ficar passando abaixo de nada a história Quebrar cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morde o meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Na emoção ainda te amo Na razão vou te esquecendo Dessa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar com o cais E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que foi da minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo estou morrendo De saudade de nós todos Vai ser assim Não vou ficar passando abaixo de nada a história Quebrar cabeça rebuscando na memória Um sonho antigo que ainda morde o meu olhar E assim eu vou vivendo Te ganhando e te perdendo Da emoção ainda te amo Na razão vou te esquecendo Dessa dúvida que fere Cada vez aumenta mais Sou um barco naufragando Sem poder voltar pro cais E assim eu vou vivendo Sem saber o que fazer O que vai dar minha vida O que vai ficar depois Eu preciso te esquecer Mas no fundo eu estou morrendo É saudade de nós dois É saudade de nós dois É saudade de nós dois Eu não quero café da manhã Vou dormir com a luz acessa Eu preciso fugir desse som Que não sai da minha cabeça Me livrei da marca de batom Me livrei da marca de batom Comandar meu coração Comandar meu coração Comandar meu coração E dormir em outros braços Se ela aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Dia da caça, outro do caçador Eu e a solita, estamos no mesmo espaço Comandar meu coração, dormir em outros braços Se ela aparecer amanhã de manhã E bater na porta falando de amor Ela vai saber que o mundo dá voltas Dia da caça, outro do caçador Eu e a solita, estamos no mesmo espaço Comandar meu coração, dormir em outros braços Eu e a solita, estamos no mesmo espaço Comandar meu coração, dormir em outros braços Eu e a solita, estamos no mesmo espaço Comandar meu coração, dormir em outros braços Eu e a solita, estamos no mesmo espaço Eu vou, eu vou mandar meu coração, dormir em outros braços Eu e a solita, estamos no mesmo espaço